Gosto de atiçar uma milonga de prosa Com meus parceiros na boca do violão Chujando um mate com as coisas nossas Sem nenhum contrabando de opinião É bueno rabiscar as palavras de dentro E chamar a morena pra um abraço Sem esquecer do entorno da tropa Se algum desgarrado berra no laço Tenho esse sotaque que cabe na mão Essas proezas de acariciar a rima Por certo a sorte cabe na manga E a milonga não maneia bordão e prima Tenho esse sotaque que cabe na mão Essas proezas de acariciar a rima Por certo a sorte cabe na manga E a milonga não maneia bordão e prima Gosto de largar pra invernir as ovelhas Com a cachorrada botando tenência Sem que algum carancho matreiro Venha me levar Tem a paquerência É bueno respeitar O sorriso nos olhos A intimidade Que trazemos na voz E não cantar O rincão alheio Porque o verdadeiro rincão Trazemos em nós Tenho esse sotaque que cabe na mão Essas proezas de acariciar a rima Por certo a sorte cabe na manga E a milonga não maneia bordão e prima Tenho esse sotaque que cabe na mão Essas proezas de acariciar a rima Essas proezas de acariciar a rima Por certo a sorte cabe na manga E a milonga não maneia bordão e prima E a milonga não maneia bordão e prima Por certo a sorteには A mil 넓A não maneia Neste chamamé, minha alma voa no vasto campo Ao alvorecer deste lindo encanto, as estrelitas vão se apagando Vou galopando, cortando estradas pela querência Pensando os rumos da existência, amanhece o dia mais uma vez Da dura lida, minhas mãos campeiras já estão surradas Domando potros, medo de nada Passo minha vida cantarolando as alegrias Vou repontando as sesmarias, vivendo a sina que amo tanto Depois que a lida campesina vai terminando O chucrofício em que eu ando, me engussalou de silhuetas rudes Volto pro rancho e alô largo, pego a guitarra E a poesia em mim se agarra pra corcoviar os meus versos podros Lida, canteira, mate, cevado, violão e canto Doce acalanto desse andejar Meu patrão velho que lá derriba-me da saúde E toda a força da juventude que um campeiro precisa ter Faço a história do meu destino, sou comandante Vou mais adiante com a tropa mansa dos ideais Não tenho medo, sou um campeiro que sonha muito Que nesta terra encontremos juntos a liberdade, o amor e a paz Depois que a lida campesina vai terminando O chucrofício em que eu ando, me engussalou de silhuetas rudes Volto pro rancho e alô largo, pego a guitarra E a poesia em mim se agarra pra corcoviar os meus versos podros E a poesia em mim se agarra pra corcoviar os meus versos podros E a poesia em mim se agarra pra corcoviar os meus versos E a poesia em mim se agarra pra corcoviar os meus versos Um rancho, um livro, um pátio, uma milonga Um pingo bueno no buçal Um gado pampa pela volta e a prosa Um tanto mais regional Um verso, um resto de poesia, uma alegria Um chasque escrito na carona Uma porção de coisas boas, querendonas E um mundo cuia e cambona A vida inteira andei pelas palavras Campeando algum lugar o que dizer E nunca mais perdi aquela estrada Onde pensar é o dom que não se lê Foram tantas rimas sendo repetidas Tantos pialos, domas, causos e fogões Que a minha alma seca por um mate Quem sabe responda pelos galpões A letra é o tema, é o termo necessário É o passo que a inspiração precisa pra viver A arte é o pampa, manda o campo pelos filhos Com a ideia pelo ser A vida inteira andei pelas palavras Campeando algum lugar o que dizer E nunca mais perdi aquela estrada Onde pensar é o dom que não se lê Onde pensar é o dom que não se lê O corpo, a mente, um freio, um par de arreios Uma canção pra se guardar O coração chutando toco e uns louco Fazendo a coisa andar Assim é o troço, é o nosso fundamento É o tempo, é o que atropela A criação é o fim da picada É a poesia no rincão do toropaço Cheirando a pasto Peixando boi na invernada A vida inteira andei pelas palavras Campeando algum lugar o que dizer E nunca mais perdi E nunca mais perdi aquela estrada Onde pensar é o dom que não se lê Onde pensar é o dom que não se lê A vida inteira andei pelas palavras Campeando algum lugar o que dizer E nunca mais perdi aquela estrada Onde pensar é o dom que não se lê A vida inteira andei pelo que não se lê Só que não se lê É a poesia no temps A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala Vem-me no ano e eu me salvo no aconchego do meu pala Se troveja a gritaria, já relampeja a minha adaga Quem não mostra a valentia já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro e brasa E o dia veio mugindo pra se banhar na água rasa Pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala Vem-me no ano e eu me salvo no aconchego do meu pala Se troveja a gritaria, já relampeja a minha adaga Quem não mostra a valentia já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro e brasa E o dia veio mugindo pra se banhar na água rasa Pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania Marquei a paleta da noite com o sol que é구요 Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro e brasa Marquei a paleta da noite com você Amém. 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 O pé pisoteia a marca que a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar Mas que te amamecer o me sentir Amém. Amém. Ao pé da cruz cravada estou a fazer oração Cruz carcomida pelo tempo à beira de um estradão Na vida sonhei muitas coisas fiz planos plantei e colhi Vi o riso da prenda querida Nas flores pequenas a vi Nos olhos do curo e meu filho Vi a esperança matear E nos seus sonhos de pai Vi um neto a me chamar A vida passou E aqui estou eu A beira de um estradão E essa cruz de madeira É paz com ar dissolida A cruz da beira da estrada É paz e o que Deus permitir E eu oro pelos andantes iluminando os caminhos Pois foi assim que parti E eu oro pelos andantes iluminando os caminhos Pois foi assim que parti A vida passou E aqui estou eu A beira de um estradão A beira de um estradão E essa cruz de madeira É paz com ar dissolida A cruz A beira da estrada É paz e o que Deus permitir E eu oro pelos andantes iluminando os caminhos Pois foi assim que parti E eu oro pelos andantes iluminando os caminhos Pois foi assim que parti Me Estrada Um Quem Quem Legenda Adriana Zanotto 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 O anoitecer nos apresenta mais estrelas Entre o silêncio que dá paz para o luar De vez em quando um cometa incandescente Se faz presente pra um pedido repontar Aqui a verdade ainda reside em cada alma Se aperta firme quando alguém estende a mão Se dá exemplo de amor Fraternidade Uma purinha que faz rima com outro maté E um cão que late contra o guacho noitão E um cão que late contra o guacho noitão E um cão que late contra o guacho noitão E um cão que late contra o guacho noitão E um cão que late contra o guacho noitão E um cão que late contra o guacho noitão E um cão que além do guacho noitão Aquele moço de cabelos brancos Pele enrugada e alma de guri Foi quem um dia me mostrou o rumo Que eu vim traçando até chegar aqui Aquele moço de sorriso franco Embora os anos que já traz consigo Não dobra a esquina quando o tempo é feio Nem nega nunca a mão para um amigo Quem olha agora os sucos do seu rosto Marcas que herdou da longa caminhada Pode pensar que ao derredor do rancho Caminha um velho já no fim da estrada Mas quem viveu a vida dura as penas Como meu pai viveu de alma contente Carrega ao peito um coração de moço Pois tem os olhos sempre olhar à frente Quem olha agora os sucos do seu rosto Quem olha agora os sucos do seu rosto Marcas que herdou da longa caminhada Pode pensar que ao derredor do rancho Pode pensar que ao derredor do rancho Pois tem os sucos do seu rosto Pois tem os olhos sempre olhar à frente Mas quem viveu a vida dura as penas Como meu pai viveu de alma contente Carrega ao peito um coração de moço Pois tem os sucos do seu rosto Pois tem os olhos sempre olhar à frente Para ti, minha chinoca Minha chinoca Este verso de primavera Minhas esperas, meus pensamentos Nestes momentos, rancho tapera Mas vem tua imagem, chinoca linda Te quero ainda, amor sem fim E espero sempre teu riso claro E tua boca dizendo sim Chinoca, linda prenda do rincão Te entrego sonhos, minha saudade E o que eu trago no coração Chinoca, linda prenda do rincão Chinoca, linda prenda do rincão Te entrego sonhos, minha saudade E o que eu trago no coração Nesses dias de primavera Sou teu peão Sou teu peão, te amando assim No mate bueno, jujus de calma E minha alma contigo enfim Chinoca, flor do meu pago Aqui eu trago no coração Aqui eu trago estes versitos E o que eu trago no coração Chinoca, linda prenda do rincão Te entrego sonhos, minha saudade E o que eu trago no coração E o que eu trago no coração Passei a noite tocando violão Agradecido da vida parecida A lua me fez costado E eu madrugado Era só coração A saudade por diante Era invernada Cercada Cercada de campo Quase nada Pra quem lida com o gado O cavalo E ainda lê no galpão Milonga, meu milongueio Meu pedaço de mundo Meu mundo inteiro Meu rodeio Meu ponteio De prosa, mimosa Minha lenha e fogão Milonga, meu milongueio Meu pedaço de mundo Meu mundo inteiro Meu rodeio Meu ponteio De prosa, mimosa Minha lenha e fogão E fui em busca Da chaleira Pra seguir no mate Em casa eu mesmo Faço a boia Almoço tarde Passo café Ligo rádio Escuto o noticiário Pro caos da solidão Rondar o meu sinuelo Golpeado pelo destino O caminho é o mesmo Onde me apego Animalado E arrasto os meus arreios Prozeando com a terneirada Que anda lambendo os tarros Fazendo malcriação Passei a noite Tocando violão Agradecido da vida Aparecida A lua me fez costado E eu madrugando Era seu coração A saudade por diante Era invernada Cercada de campo Quase nada Pra quem lida com gado O cavalo E ainda lembra o galpão Milonga, meu milongueio Meu pedaço de mundo Meu mundo inteiro Meu rodeio Meu ponteio De prosa, mimosa Minha lenha e fogão Milonga, meu milongueio Meu pedaço de mundo Meu mundo inteiro Meu rodeio Meu ponteio De prosa, mimosa Minha lenha e fogão Me fui em busca da chaleira Pra seguir no mate Em casa eu mesmo faço a boia Almoço tarde Passo café, ligo rádio Escuto o noticiário Pro caos da solidão Rondar o meu sinuelo Golpeado pelo destino O caminho é o mesmo Onde me apego Animalado E arrasto os meus arreios Prozeando com a terneirada Que anda lambendo os tarros Fazendo malcriação Aquilo que escrevo É água no fogão Fervendo o coração Até a alma achiar A cuscada ladrar E a vida dar as caras Numa noite clara Versejada de luar Aquilo que escrevo Aquilo que escrevo É água no fogão Fervendo o coração Até a alma achiar A cuscada ladrar E a vida dar as caras Numa noite clara Traversejada de luar Aquilo que escrevo É porteira arranjindo É o bufo do pingo No potreiro detrás É prosa de capataz É cordas de espinho Num velho radinho Arranchado de paz É prosa de capataz É cordas de espinho Num velho radinho Arranchado de paz Aquilo que escrevo É a prosa larga Tocando as vaca Tocando as vacas Pro galpão da poesia Por essas tardinhas De gelar os ossos Onde tudo que é nosso Aquece bem mais Aquilo que escrevo Aquilo que escrevo É barro e céu No potreiro detrás É prosa de capataz É cordas de espinho Num velho radinho Arranchado de paz Arranchado de paz É prosa de capataz É cordas de espinho Num velho radinho Arranchado de paz Arranchado de paz Arranchado de paz E quando a tarde vem matear comigo Arrigo No rancho Enquanto Acrílico É Bom Buddy E quando não Guilher Seupант Tchau, tchau E quando vem um verso meu pra ti E eu preso nesta solidão assim Quando as mentiras são verdades caladas Pra te dizer que minha verdade é te amar Uma sambita e mais nada Uma saudade rimada Uma esperança pelo amor Da amada Uma sambita inspirada Uma saudade e mais nada Uma esperança pelo amor Da amada Uma esperança pelo amor Da amada Uma esperança pelo amor Da amada Uma esperança pelo amor Uma esperança pelo amor